Peita, é o metralha dos baile, só mandelão Quer pegar as presenças VIP, vou falar pra vocês Quer pegar as presenças VIP, vou falar pra vocês Anda vilico 43 Anda vilico 43 Eu gosto muito pra caralho Eu gosto muito pra caralho Anda vilico 43 Eu gosto muito pra caralho Eu gosto muito pra caralho Anda vilico 43 É nóis Pega a visão E aí DJ LP, manda pras maldita do baile LP malvadão Quer pegar as presenças VIP, vou falar pra vocês Quer pegar as presenças VIP, vou falar pra vocês Anda vilico 43 Anda vilico 43 Anda vilico 43 Eu gosto muito pra caralho Eu gosto muito pra caralho Anda vilico 43 Eu gosto muito pra caralho Eu gosto muito pra caralho Anda vilico 43 Bom dia Tchau, tchau.